E ela é top e linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela é igual pro rabetão E ela é top e linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela joga o rabetão Vai joga e joga, joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Alô minha parceira Flavinha, minha parceira Faguinha O parceiro Tauã, os dançarinos meninos E ela é top e linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela joga o rabetão E ela é top e linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela joga o rabetão Vai e joga, e joga, joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Vai e joga, e joga, joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Vai, joga, 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 joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Vai, joga, joga, joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara A diferença, ô menino Isso é zero oxidação Inútil, LP, produções E ela é top, linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela é igual do rabetão E ela é top, linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela joga o rabetão Vai, joga, joga, joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Vai, joga, joga, joga na minha cara Vem com o rabetão e joga na minha cara Alô, minha parceira Flaminha E a parceira Faguinha, o parceiro Tauã, os dançarinos, os meninos E ela é top e linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão E quando eu ligo o paredão, ela é igual por raveidão E ela é top e linda, onde chega é atração O seu corpo escultural me enlouquece de tesão